Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez nós vamos conversar sobre um pequeno rumor que acaba se categorizando como um rumor de crítica, mas eu acho que a gente consegue extrair alguma coisa disso aqui, então deixa seu like pra dar aquela força e bora conversar sobre essa informação, lembrando que se você estava esperando um vídeo do preview aqui no canal com informações do próximo episódio do Anime Pokémon infelizmente nós não estamos conseguindo a lista com os membros que compõem esse episódio quem está produzindo o episódio e quando a lista surge depois ela é dita que é fake pois é, então desde ontem eu estou começando e pausando esse projeto porque está complicado mesmo mas até lá, vamos conversar sobre esse assunto lembrando que esse vídeo se categoriza como um rumor e então tudo que for dito aqui tem que ficar com os dois pés atrás né então bora lá conversar sobre o que está rolando bom pessoal há algumas horas a página Nintendo Alerts que é uma página que é muito conhecida por trazer vazamentos da Nintendo e tem uma reputação muito boa e essa página em uma conversa com alguns usuários no Twitter acabou respondendo um usuário que estava fazendo reclamações sobre o excesso de remasters que a Nintendo vem fazendo principalmente o recente remaster que foi anunciado do Mario com o Super Mario All Stars e aí essa página disse o seguinte e pensar que as pessoas estão reclamando do remaster do Mario quando virem um novo jogo Pokémon que está chegando vão reclamar ainda mais pois é a galera ficou bem assim em estado de alerta do que ele está falando como assim vão reclamar ainda mais do que se trata bom lógico que dois nomes principalmente acabam caindo em peso aqui os jogos da quarta geração Diamante e Pérola que tem uma grande possibilidade ainda nessa geração de ganhar um remake e também os jogos Let's Go que poderiam ganhar uma sequência ainda assim não acho que nenhum dos jogos citados aqui caberiam necessariamente a um remaster até porque o remaster ele simplesmente usa o núcleo do jogo que já conhecemos e simplesmente relança ele em um FPS melhor com uma otimização melhor enfim iluminação melhorada então essa é a diferença do remaster para um remake porque o remake ele simplesmente é um jogo feito do zero em base e respeitando também a narrativa e o design do jogo anterior então essas são as diferenças em resumo do resumo do resumo o remaster é simplesmente uma versão HD de um jogo do passado eu não acho que eles trariam o jogo da quarta geração Diamante e Pérola remasterizado para o Switch simplesmente polido e é isso não acredito que esse seja o caso o mesmo para o Let's Go eu acredito sim que Let's Go deve ser anunciado em breve eu acho que vai ter sim uma sequência há muitos rumores pipocando que apontam a possibilidade de um Let's Go surgindo em breve mas eu ainda tenho as minhas dúvidas se se trataria necessariamente de pegar o núcleo do Let's Go o primeiro Let's Go e simplesmente dar continuidade ali para o Let's Go 2 a possibilidade disso acontecer reclamações seriam feitas mas será que ainda reclamariam demais por conta disso será lembrando também que nas últimas apresentações da Pokémon Company o Tsunekazu Ishihara presidente da Pokémon Company estava rodeado por um cenário dando pistas ali possivelmente de uma sequência de Let's Go e quem sabe uma sequência de Detetive Pikachu que já é uma coisa que a gente tem esperança também que vai acontecer sendo assim qual outro Pokémon jogo Pokémon do passado que se enquadraria bem ao Remaster bom vocês podem chutar aqui como Pokémon Stadium para o Nintendo 64 eu realmente acho que seria um jogo bem interessante para trazer Remasterizado mas eu duvido muito que seja o caso até porque o Pokémon Stadium na sua forma mais crua possível ele era um jogo de simulação de batalha ele não tinha uma narrativa vamos dizer assim no jogo era simplesmente um jogo de simulação de batalha e é um estilo de jogo que nós já temos assim uma versão até melhorada desde XY até então se formos falar de simulação de batalha por conta que os jogos já estão no 3D então não necessariamente precisaríamos de um simulador de batalha como era o Stadium apesar de eu amar esses jogos mas eu acredito que dois fortes concorrentes para ganhar Remaster seja o Pokémon Collusion e também o Pokémon Gales of Darkness o Pokémon XD são dois jogos que possuem uma história também acabam servindo de simuladores de batalha mas seriam ótimos jogos a ganhar aí né fortes concorrentes a ganhar Remasterização eu acho que seria interessante se esses jogos ganhassem Remasterização e até mesmo quem sabe aprimorar certas coisas dos jogos quem sabe a Nintendo lançando os jogos da terceira geração onde a gente possa jogar esses jogos e se conectar com uma versão Remasterizada desses dois games aí para o GameCube eu acho que seria fantástico se esses dois jogos ganhassem Remasterização mas a gente precisa se prender a possibilidade de que ele possa estar falando de qualquer coisa não necessariamente sobre Diamante Pérola Let's Go jogos do passado como os jogos de GameCube e Nintendo 64 mas ele pode estar falando sobre a DLC que vai ser lançada agora ou até mesmo como jogo Pokémon Snap 2 então obviamente ele pode estar falando de qualquer jogo o que me impressiona de certa forma é ele ter colocado Pokémon num papo de Remaster né e obviamente querendo ou não a gente acaba puxando isso e quer enfim né criar teorias porque o bom fã Pokémon fica fanficando até o dia do anúncio de certas coisas ou até o dia do lançamento dos jogos então querendo ou não é uma questão que fica em aberto qual seria o jogo se fosse remasterizado que talvez sofreriam grandes críticas por eles terem optado por remasterizar é importante frisar aqui também que uma das maiores críticas em relação ao jogo do Super Mario All Star que foi revelado recentemente não é nem tanto por conta da remasterização e sim que são três jogos antigos remasterizados porém que acabam chegando com um valor de 60 dólares para serem comercializados esse também é um dos grandes pontos da crítica não o lance de ser remasterizado em si então é uma coisa que a gente precisa se apegar aqui também será que a Pokémon Company não acabaria remasterizando talvez dois jogos um pouco mais esquecidos entre os jogos Pokémon e ainda assim e fosse vender por um preço mais cheio como 60 dólares 50 dólares qual a sua opinião sobre esse lance de remasterizar um jogo e vender ele a um preço que querendo ou não possa chegar a ficar próximo ali do absurdo né então é um papo também que a gente tem que trazer para cá dentro da franquia Pokémon porque nós sabemos que jogos Pokémon costumam ser caros e uma coisa também entre os jogos Pokémon jogos Pokémon costumam valorizar principalmente jogos da saga Core ciente disso talvez a Pokémon Company traria aí jogos remasterizados mas com um preço bem salgado qual a sua opinião sobre isso também é uma coisa que a gente tem que colocar na mesa porque remasterizar um jogo é legal eu não vejo porque ter uma crítica a ponto de remasterizar um game mas a crítica pode vir a partir do momento de uma decepção por conta que foi criada uma expectativa em cima de outro jogo ou até mesmo a respeito de um preço de um jogo então é isso que a gente tem que colocar na mesa também no mais pessoal é isso o Camaleão vai ficando por aqui um forte abraço para vocês desejo a todos um bom resto de semana e a gente se vê logo logo inclusive lá no site roxinho estou um pouquinho ausente perdão as coisas estão um pouquinho confusas eu formatei meu computador inclusive ontem estou organizando as coisas aqui mas aquela sensação de formatar o computador é maravilhosa parece que está tudo perfeito agora e a gente consegue caminhar para a nossa jornada enfim forte abraço para vocês a gente se vê logo logo fui para a nossa jornada para a nossa jornada para a nossa jornada